O dança com a carência, em particular O coração te leva pra outro lugar Onde é tema de comemorar Mas não tem hora pra voltar Vai virar de open bar E acorda em Nádia Acorda em Nádia Acorda em Nádia Essa vida é uma festa e você é um DJ, menina Bota o som que você mais gosta e muda esse clima Um sorriso pra cada pergunta Então curta que essa vida é curta Ela é quem se prefere, mas o que a difere É que quando a fera ela assulta Faz os olhos Tequila com sal e foi Olhando a quebrada de lei Um jogo virado é de lei A lata treme, ela aumenta o som Essa mina é problema Ela é times money sem obediência Tipo suco gummy com pouco de essência A hora boa Não tem paixão desnecessária O que acontece em Nádia, fica em Nádia O que acontece em Nádia, fica em Nádia Me contribui com teu suco e bebê Comprei as rodas e vou fugir com você Botei o som pra nós zoar no rolê E vamos se veranear Virar de open bar e acordar em Nádia Tchau Tchau Tchau